Item 7, processo número 48500-002562 de 2013, Recurso Administrativo Interposto por FUR nas Centrais Elétricas em face do Auto de Infração nº 31 de 2014, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas e equipamentos e a conservação da subestação de Guarulhos. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, mediante o Auto de Infração nº 31 da SFE, lavrado por 6 de maio de 2014, a Superintendência de Fiscalização e Suficiente de Eletricidade aplicou a FUR nas Centrais Elétricas o valor de multa de 821 mil em fiscalização de equipamentos e conservação da subestação Guarulhos. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas. Então, a não conformidade 1 é a baixa confiabilidade das fontes de suprimento dos serviços auxiliares, resultou numa penalidade de 408 mil. E a N3 é problemas de manutenção identificados no pátio da subestação, que resultou numa multa de 412 mil. Inconformada, a concessionária recorreu contra o ato de infração, alegando em síntese que ambas as multas seriam indevidas e excessivas, segundo o princípio da proporcionalidade com a indevida dosimetria de gravidade, 5%, e a abrangência, 5%. O critério adotado do histórico de sanções administrativas também teria sido excessivo, considerando que o parâmetro não considera o número de empreendimentos de Furnas e tende a punir com mais severidade as grandes concessionárias, e tomou as medidas necessárias a correção das anemalias e corrigiu as não conformidades. Em sede de juízo de reconsideração, 16 de setembro de 2014, a SFE não acolheu os argumentos da recorrente e manteve a penalidade imposta. A Procuradoria Federal Junta-Nel, por meio do parecer número 175, de 2015, opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso administrativo e destacou que se deve avaliar se era necessária a substituição preventiva dos TPs da barra de 345 KV da subestação Guarulhos ou um monitoramento pela qualidade se os sinais de tensão eram tecnicamente suficientes. Em 6 de maio de 2016, em resposta à consulta da minha assessoria, a SFE informou que, ao analisar o relatório de fiscalização e exposição de motivos para o ato de infração, notou-se erro ao citar a inexistência de planejamento para a subestação de forma preventiva dos TPs. da barra de 345 KV da subestação, na não conformidade de N3, e que o que compõe a N3 e a fregência de TPs e barra são problemas de conservação, ou não era falta de planejamento. Ou a gente tem razão ao questionar este item e a multa aplicada na fase da N3 deve ser reduzida. Por isso, sugeri-se que, pelo princípio da razabilidade e proporcionalidade, reduzir a abrangência de 5 para 4 e manter a gravidade em 5. Para o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 175 de 2015, tendo atestado a observância do devido processo legal com respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. As não conformidades foram confirmadas pela fiscalização e corretamente tipificadas no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63. Com relação à dosimetria, a Procuradoria verificou que o valor da multa foi calculado segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63, porém recomendou que fosse avaliada uma alegação da recorrente referente à necessidade de substituição preventiva de um equipamento na subestação, o que não foi objeto de pronunciamento por parte da fiscalização e que pode ter influência no cálculo da multa. Assim, feita a tal ressalva, a Procuradoria reitera o parecer 175 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, conhece-se do recurso, eis que observados o pressuposto de admissibilidade, em primeiro lugar, não cabe excepcionar os critérios de dosimetria usuais da ANEL, em especial o de histórico de autuações, previsto em regulamento, somente pelo fato de haver na recorrente um grande número de concessões agrupadas ou por sua maior escala. Contudo, deve-se ajustar a abrangência na forma recomendada pela SFE. No mérito da AN1, está corretamente enquadrada a SFE evidenciou as impropriedades identificadas às falhas nas fontes de alimentação por meio de análise objetiva, inclusive com base em relatórios de ocorrência. Ademais, o número de desligamento ocorrido corrobora o cabimento da multa, a qual foi motivada pela baixa confiabilidade das fontes de suprimento aos serviços auxiliares da subestação Guarulhos. Assim, cabe responsabilizá-la pelo descumprimento dos procedimentos de rede, por deixar de empregar materiais e equipamentos de qualidade e a manter instalações e métodos operativos adequados que garantam bons níveis de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia, eu acho que está exagerando, eu botei tudo aqui, multistados às tarifas, integração social e preservação do meio ambiente. Ambas as infrações foram consumadas e suas penalidades devem ser mantidas, independentemente da sua posterior regularização. No caso da N3, também se deve ressaltar que a SFE demonstrou todos os planos de manutenção, exemplos de manchas de óleo, corrosão nas estruturas, faltas de equipamento de proteção e filtração, entre outras anomalias. Na motivação técnica do recurso, vocês suscitaram dúvidas quanto ao dimensionamento do TP, ao mencionado TP das barras de 345KV. Nesse ponto, a redução da abrangência recomendada pela SFE é de 5% para 4%, para N3 representa o seguinte ajuste de multa. Aqui a gente aceita o argumento da recorrente, e a SFE também aceitou, e ela faz uma proposta de revisão de losimetria, o qual nós acompanhamos. Então, estamos mantendo a sugestão de 4%. Em suma, as não conformidades foram corretamente enquadradas pela SFE, e não cabe ajuste da nosimetria, a qual considerou critérios objetivos e deve se ajustar somente à abrangência na N3. Conforme o novo percentual calculado para a multa N3, passa a ser de R$ 329.356,02, que, somado à multa da não conformidade 1, totaliza R$ 737.767,48. Então, com apoio nessa fundamentação no que consta o processo 48.500.025.62 de 2013, dígito 14, voto por conhecido recurso administrativo interposto por FURNAS Centrais Elétricas em fase do alto de inflação número 31, lavrado pela Suprema Intendência de Fiscalização do Seuço de Eletricidade, e no mérito, dá-lhe parcial provimento, reduzindo a multa total para R$ 737.767,48, a ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por FURNAS, em fase do alto de inflação 31, 2014, lavrado pela SFE, e no mérito, dá-lhe parcial provimento, no sentido de reduzir o valor da multa para R$ 737.767,48. Próximo item. Próximo item.